Olá, respondo A. Por que alguns médicos transferem no terceiro dia os embriões e outros transferem no quinto dia no estágio de blastocisto? Isto depende muito da política que tenha o laboratório com o qual você trabalha. Muitas vezes os médicos podem não pertencer ao laboratório, são médicos externos, e é o laboratório que vai decidir isto. No nosso caso, quando trabalhamos juntos e dentro do laboratório, nós vamos manejando essas condutas dependendo dos casos. Qual é o ponto mais importante? O laboratório tem capacidade e possibilidade de levar esses embriões até o quinto dia? A qualidade está o suficientemente boa para todos os casos irem até o quinto dia? Então, isto é uma discussão que você vai ter com o teu médico. E antigamente, só os casos que tinham muitos folículos iam para o quinto dia. Hoje, nós temos a capacidade de todos irem até lá. Música 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 Tchau.